O Alex não tá em casa A motoca, o motoca Alex acaba de ser parado numa vida É, tô aqui em 2020, mas eu paguei 2021, daí tá no celular, na internet, assim O limite é suficiente, porque em 2021 não venceu ainda É, é o que eu já paguei, ele ficou só no celular online, lá que eles falam Não vem mais esse documento Não vem, né? Agora se você quiser ele impresso, você pode imprimir na folha de papel É verdade, é verdade O Dalete lá é QR Code Nem certificado de profundidade nesse documento Que? Certificado de conformidade Você pode trocar o estampamento Tem que ter certificado de conformidade Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ela tá aqui Ela tá na placa ilegível Presente, né? Tá Isso aí é marotagem, né? Vou falar pra um lugar que não atrapalha as As Olha lá Os números da placa É isso aí Pega essa marotagem Aqui é a marotagem, velho Aqui, né? Pô, tomou amarelo Você viu? Só tomou amarelo, velho Né? Pô, uma fitinha Vai, vai, mano Vai, vai Vai sacanear com uma fitinha de De Boa Vida Como é que é? Fitinha do Do Bom Fim, né? Uma fitinha do Bom Fim, cara Porra Presente da minha avó Fitinha do Bom Fim, pá Não é? Não, já tá arrastando Porra, cara Existe um mundo Que a avó do cara Porra, meu filho Mota é perigosa Coloca lá a fitinha na placa Lá pra benzer, cara Não é? Do Senhor do Bom Fim Do Senhor do Bom Fim Existe um mundo, cara Existe um mundo Que, porra A avó do cara Falou que dava proteção Colocar a fitinha na placa Pra abençoar Só que nessa daí Ele não tomou 10 multa Porque tapou o número Tá ligado? Porra E o policial Ele não vai falar Que a avó dele é uma criminosa Se ele falar Porra, foi minha avó Só que amarrou aí Seu policial Ela tem medo Que eu ando de moto Não vai falar Tá tudo errado, cara Tá tudo errado Essa moto, cara Tá vendo lá atrás? Tá na porta do policial Não tem que ser Não tem que ser aí o cara foi super bem foi foi mesmo deu a nota aí ó falou certo falou que né é proibido você é proibido isso aqui ó retrovisor retrátil é o tamanho aqui ó é desproporcional e o farol de LED o escravamento ele não aplicou multa e foi gente boa é a placa tá de boa né apesar de estar com o que os caras mano não basta ser mesmo ser mesmo um dia eu vou trocar uma ideia vou fazer um md2 com motoboy firmeza que eu quero entender você já tá num bagulho que velho não é feito para ficar de pé uma hora se não né uma hora cai e cai aí tu é feito com um bagulho que se cair da merda né as suas probabilidades de é são mano são probabilidades difíceis saca aí você não satisfeito você ainda vai lá e troca por um retrovisor menor aí você troca o farol você troca tipo assim cara é sério mesmo velho sério mesmo aí você se acidenta e aí você tá no hospital falando que Deus não é justo com tu com todo respeito mas você não tem ajudado muito Deus a te ajudar né velho não é skin velho vamos lá velho você tá no negócio que se você parar para pensar um alienígena ele chega na terra e ele olha porra vamos lá como é que eu vou explicar isso para você velho é a pique né a pique né se vê a pique né andando de moto tu vai achar safe se você ver um chimpanzé andando de moto tu vai achar safe cara o ser humano também não é safe velho vocês podem falar o que vocês quiser cara mas um ser humano andando de moto não é safe cara não é uma na analogia eu juro para vocês velho porra dá muita merda porque porque vamos lá tem muita gente gente que já se acidentou de carro né você tá ali de carro vem um animal em alta velocidade que bebeu e ele bate no seu carro a sua chance de morrer é alta de moto é mais alta ainda velho você tá ali de boa tá andando numa estrada à noite de carro pegou um buraco sua chance de se acidentar é alta a chance de se machucar e morrer de carro é alta de moto é hip total tá ligado não é um rolê que se olha e fala assim porra quem tá andando de moto não busca segurança você concorda não busca não busca segurança não pode falar assim porra eu tô buscando segurança para mim para minha família por isso a partir de agora todo mundo em casa só anda de moto cara tu tá buscando liberdade você tá buscando adrenalina você tá buscando cortar um bom custo porque moto é mais barato você tá buscando um monte de coisas mas segurança não é aí você já escolheu a moto porque você é um caro ser humano ele quer adrenalina alguns você já tá na moto você já tá lá num rolê duro para você você já tá num rolê que as suas as suas as suas chances elas já são reduzidas e aí você faz o que tu tira um retrovisor tu anda sem capacete cara eu tô dando risada porque você percebe cara sem maldade nenhuma imagina você tendo que Deus te explicar isso cara imagina Deus te explicar isso é tu morreu seu animal aí tu tá lá falando porra Deus mas minha vida minha vida era firmeza e aí ele vai te mostrar a foto de você andando sem capacete sem sem retrovisor cara tu vai realmente falar porra Deus tu não é correto cara manja porra velho custa porra o retrovisor custa tu eu vou deixar o retrovisor que vem na moto velho não é um carro não é um carro você não pode virar e falar assim porra mas você customiza um carro cara eu juro para você se entraria num avião todo customizado o seu cu cara tu chega no andar no avião aí a asa é meiota não é as inteira é meiota da asa por que porque fica mais descolado porra foi um engenheiro que aprovou nada cara foi foi o rubinho o rubinho da mecânica ele veio aqui falou que esse trem de pouso era muito grande meteu as rodinhas mais curta é tipo isso que você faz cara na sua moto é inacreditável velho é inacreditável é de rabeto da placa tá legível tá tranquilo ali não deu nada é mas a questão mesmo do retrovisor falou de LED tá tá de boa rapaziada tá de boa aí eu vi um susto eu falei agora perdi a moto fiquei pensando agora perdi a moto você vai ver quando você olhar nesse retrovisor ele não tem um caminhão vindo o susto que você tá levando a roubo ontem é mole estão roubando o Elba estão roubando o que estão roubando o Elba estão roubando o Elba o policial olha lá olha lá o policial ficou pa que tá roubando o Elba é o carro ó esse carro aqui ó é um Elba velho porra cara o cara vai pegar tétano porra o cara rouba um Elba vai sentar e capaz o cara botar a mão na marcha porra pegou tétano tá enferrujada o câmbio velho aí o policial tá meio porra roubar uma Elba velho é bom bravo tem o Olá 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 o cara consciente não vai dar fuga né velho não vai dar fuga lá desce do carro levanta a mão não vai dar fuga cara desce do carro levanta a mão lá levanta a mão tô com dor na virilha não você não mexe na virilha cara virilha tem arma aí ó tem arma velho virilha não põe a mão na virilha no enquadro cara levanta a mão ó lá nossa tá com a perna machucada não tá com o braço não viu olha lá ele já sabe que o veículo é roubado cara lá ele já sabe que o veículo é roubado esse carro é de quem filho esse carro é de quem esse carro é de quem abre a mão abre a perna aí esse carro é de quem filho o carro é meu peguei no roubo filho você comprou aonde esse carro nossa é né tchau chamou cara aham firmeza nossa tá ligado que esse carro é roubado não tá não sei não você pagou quantos nesse carro eu dei um outro e voltei de quinhentos cara olha mano que abalo né velho que abalo total secom tá na mão dois indivíduos aí sem dozeal secom rapaz ali não tem nada a ver não viu nossa rapaz ali tem nada eu só vou entregar umas prática comigo e aí eu ia falar existe o mundo que os caras é mó de boa tá ligado velho mas olá aí fui o cara já vai puxar os números né 121 157 poupa ó ó só me na calçada lá vamos trocar ideia ali na calçada ali o que você fez lá com essa perna aí eu peguei lá no lixo pegou na estragem e eu peguei uma infecção aí ó é foda velho ele não tem nada a ver não viu firmeza tá em cima do carro roubado depois lá faz a cariação firmeza? você já sabe como que é não sabe? você foi preso no que? fui em assalto foi em assalto foi em assalto 121 foi em assalto 121 e que mais? sua ultima deu o que? lido né velho lido velho cara é duro é duro mas porra o sistema né velho o cara ele sai ele cumpre pena aí ele sai cara Ele, velho, ele não vai com os que entrar na concessionária e comprar o carro. Ele vai ter que comprar o carro advindo de algum rolo. E dei um, voltou 500 e não sei o quê. E aí é duro, cara. Não, não é que roubar a Elba é foda. Mas imagina o seguinte. Existe a minha realidade. Existe a sua realidade. Existe a realidade deste camarada, tá ligado, velho? Porra, ele foi preso. Se ele não fugiu, ele cumpriu com a pena dele. Saiu em liberdade. Só que a partir do momento que um preso, se ele não tem estrutura familiar, que normalmente não tem, né? Um 121 é homicídio. Cara, eu não tô aqui pra julgar o crime dele. Eu tô só explicando pra vocês um rolê que é o seguinte. Ele assassinou alguém. É correto? Não. Ele foi preso. Não tô passando pano. Tô falando, cara, vamos lá. O cara matou alguém. É correto? Não é. Ele roubou alguém. É correto? Também não é. Mas a partir do momento que ele foi preso e cumpriu a pena dele, você vai falar pra mim que esse cara, ele já não cumpriu o dever dele com o Estado? Cara, esse cara, ele já cumpriu o dever dele com o Estado? Cara, eu não tenho o que falar, cara. Eu não sou Deus. Eu não sou juiz. Se o cara, um ex-presidiário, se ele cumpriu o dever dele com o Estado, ele é uma pessoa tão livre quanto eu e quanto você. Só que a vida não é assim, velho. Esse cara, ele normalmente não vai conseguir emprego. Esse cara, ele não vai conseguir dinheiro pra sustentar a vida dele, nem a vida dos familiares. Esse cara, ele não vai conseguir entrar numa concessionária e comprar um carro. E aí, o que aconteceu? Esse cara se fodeu, velho. Ele foi lá, ele foi preso. Eu não tô julgando o crime que ele cometeu. Eu tô julgando que ele foi preso, foi pra rua. E esse cara, ele vai ter que viver uma vida que é uma vida de rolo, velho. E nessa vida de rolo, ele vai se foder de novo, velho. Ele vai se foder de novo, cara. Ah, mas você fala assim, é só não cometer o crime. Mas pra você e pra mim, às vezes, é fácil, velho. Não é um... Porra, a gente tá vendo um monte de situação, que é o que eu tô falando, velho. Tem cara, tem mula do chat, que tá aqui no chat, que o cara um dia ele vai beber, ele vai fazer uma merda, ele vai ter uma situação difícil de escolha na vida. Ele vai escolher errado e, de repente, o cara tá preso. E o cara nem é uma pessoa do mal. E aí, a vida dele vai dar um monte de loop. E aí, quando vê, o cara tá na rua, ele já cumpriu a pena dele, só que ele vai precisar fazer mais merda pra poder sobreviver, velho. E nessa daí, ele vai ficar indo e voltando pra cadeia, indo e voltando pra cadeia, indo e voltando pra cadeia, velho. Tipo, eu acredito que esse cara, ele agora, ele nem tá... Pô, o cara tá falando, pô, eu fui pegar reciclagem, eu me machuquei. Mano, o cara tá se fudendo, velho. Ele não quer voltar pra cadeia. Pode ter certeza, velho. É pouquíssimos os caras que vai pra cadeia e quer voltar pra cadeia, velho. Saca? Tem os caras que é criminoso. Mas tem muita gente, velho, que o cara, ele vai pra cadeia porque ele tava com uma droga, porque ele tava fazendo uma coisa errada, porque ele tomou uma decisão errada numa situação difícil. E o cara vai pra cadeia e o cara, a última coisa que ele quer é sair e nunca mais voltar. Saca, velho? Eu tô falando pra você, velho. Saca? Essa imagem tem muito, velho. Você acha que eu, porra, eu gosto de bandido? Tem cara que é malvado, cara. Tem cara que é muito malvado. Tem cara que o cara quer te matar, o cara quer te estuprar, o cara quer fazer tudo de errado com você e com a sua família. Eu não tô falando desses caras, tá ligado, velho? Tem muita gente que tá na cadeia que o cara, ele cometeu uma decisão errada. E decisão errada, porra, velho, a gente pode cometer todo dia, velho. Todo dia. Todo dia. É fácil. É fácil pra mim. Eu cometo uma decisão errada. É fácil virar e falar assim, porra, o Gaules é super bonzinho. Ele foi lá, atropelou uma pessoa, prestou serviço. E, porra, olha que cara do bem. Por que é difícil fazer isso? Porra, cara. Eu tenho advogado, eu tenho condição financeira, eu tenho uma estrutura. É óbvio que se eu acontecer um negócio desse, eu vou parar e falar, porra, cara. Agora, e se a pessoa não tem nada disso? A pessoa tá desesperada, velho. Você olha um cara dando fuga da polícia e você pensa que ele é uma mula. Tem cara que tá dando fuga na polícia que o cara acha que a polícia vai matar ele de verdade. Porque ele já escutou dez vezes que um policial matou alguém, um amigo dele, velho. Isso não é. Tô falando pra você, velho. É muito fácil você olhar isso e julgar. E eu tô tentando te falar que não é só o bem e o mal. Saca, velho? Não é só o bem e o mal. Tem muita coisa envolvida aí. Esse cara, ele já deve ter feito muita merda. Mas às vezes eu sinto, velho. Às vezes eu tenho um negócio, uma empatia. Que esse cara, velho, eu acho que agora ele tá num corre, que era um corre tranquilo, velho. E ele, vamos ver, velho. 121? É. Assalto, 121, o que mais? 57. Seu último BIO é o quê? O último BIO agora foi 180. 180? Do quê? 180 não, foi, é, só 180. Do quê? Foi de um carro. De um carro? Firmeza. Você rouba o seu é o quê? Oi? Você tem problema de audição, filho? Eu tenho, senhor. Tem problema de audição? Firmeza, eu vou falar mais perto do senhor aqui, firmeza? Tá me ouvindo bem? Tá, seu roubo foi do quê? O meu roubo na época foi doleiro, foi de 97. Doleiro? É, na época de 97. Firmeza, você fez o cara? Oi? Eu já tinha catado o cara, entrei em cana, tomado um tiro, uma troca de tiro. Foi esse aí, o do 121 também, cara? Não, 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 esse aí foi uma troca de tiro. Troca de tiro aonde? Foi, a troca de tiro foi lá em Minas Gerais. Quem que você matou lá? Foi, troquei tiro com os caras lá. Foi polícia, filho? Não, ladrão, ladrão com ladrão. Ladrão com ladrão? Você é do partido, filho? Não, não fui não. Já era? Já era, não, já eu nunca fui. Não? Trabalhador. Não, trago caca. Como assim, filho? Pô, o papo tá estranho, né, velho? O papo tá estranho, policial, porra, velho. Policial, puta papo estranho, né, cara? Puta papo estranho dos dois, velho. Você saiu quanto, você falou? Uns três meses, será que não vai dar? Esse é 180? Oi. Esse é 180? Esse é o varado de estrutura de tudo. Tá bom, ó lá. É, sim. Só. O condutor preso por receptação em velículo restituído ao legítimo proprietário, tá vendo? É foda, velho. Cara, a polícia aqui tá certa. O cara não podia se envolver em nada de errado. Mas fala isso, velho. Saca, velho? Receptação. Se você é um cara que você não tem antecedentes e você pega uma receptação, cara, acredito que você não vai ser preso, se você não tiver antecedentes. Mas é muito duro, cara. Olha. É, velho. Tomou, mano. Mano, é F total. Esse cara aqui é F total, velho. F total, velho. Total. Encosta aí. Encosta aí. Policial, isso é uma mentira do CS, né? Os policiais usam tudo Glock, né? Os policiais usam muito mais Glock do que USP, né? Muito mais, velho. É muito mais Glock do que USP. Coloca as duas mãos na parede aí. Fica com as mãos à vista também, né? Não mexe muito, não, hein? Abre mais a perna. Mais, cara? Mais? Olha pra cima. Você tem passagem, jogador? É. Você tem passagem? Você tem passagem? Eu tenho. Olha pra cima. Todo mundo é surdo, porra. Ó. Ei. Beleza? Ei. Chega aí, ó. Tô te perguntando nada, não. Ó, ó, ó. A gente tá me achando com traca de trem, tá, velho? Cala a boca, tô te perguntando nada, não. Tem mais aqui, eu acho, ó. Eu trabalho no... O cara sabe de pôr nenhuma, não. Olha pra frente aí, jogador. Porra, agora já ficou diferente, velho. Já ficou diferente. Acharam a tampinha da caneta, cara. Olha pra cima, olha pra cima. Nossa. O porcaria acho que tá na razão ainda. Você trabalha... Tirado. Você tem quantos anos? 19. Você tem passagem pela polícia? Tenho. Qual a passagem que você tem pela polícia? 33. O que que é 33? É tráfico de drogas, mas não de tráfico... Olha pra cima. Eu não te falei que você tá traficando... Shakes. Promoção do dia. 3,99. O que, né? 3,99? O que é 3,99? Porque hoje em dia não tem mais muitas coisas por 3,99, né? É 3,99, velho. O que? Qual seria essa promoção? Tá vendo a tampinha? Olha a tampinha da coquinha KS. Existe um mundo que neste país um salgado e uma coquinha KS era 3,99, hein, velho? Hoje já não é mais, velho. Hoje já não é mais, velho. Olha, é possível, velho. Com certeza é possível. Era um belo... Ó, shakes, eu acho que eram algumas esfirras e a coquinha, velho. Ou um kibe, hein? Um kibe, velho. Já não é mais, velho. Ainda não. Não, foi que não traficava quando tava... Você tá fazendo corre aí, entregando. Tua namorada falou que você nem usa essa... Aí. Tua namorada falou que você nem usa essa... Tua namorada falou que você falou que tá com... O cara tá sem habilitação, com a mochila do iFood, né, ou era algum outro aplicativo, com a megera dele traficando, velho. Que abalo, né, velho? Que abalo, velho. E é de BH, né? E é de BH, velho. Seu parente aí, né? O que você falou? Perdeu a permissão. Você perdeu a permissão? Você tá com carteira cassada. Isso é crime, você sabe, né? Nossa, velho. O que que foi que você falou? O cara falou... Tô trabalhando, os caras enchem o saco, velho. Você tá queimando os entregadores, isso sim. É, e ó lá. Resistência à prisão agora? Resistência à prisão? Vai resistir à prisão? Tá sendo registrado aqui que você tá resistindo à prisão. Vai ser colocado em sua corrente também que você resistiu à prisão. Mano, olha a megera. A pose máxima da megera, né, velho? Pernas levemente separadas, bracinho cruzado. Mano, a megera tá muito pá, né, velho? Cara, essa é a hora que, tipo assim, ela abre a porta do quarto que tem o PC às três e meia da manhã. E ela pediu pra você ir dormir com ela, era dez e cinquenta da noite, velho. Essa é a mesma pose, né, velho? Essa é a mesma pose, velho. Ela nem fala mais nada, né? Essa é a postura, velho. Cara. Isso que ele falou é foda, né? Porque queima todos os entregadores, né? Porque, porra, você vai lá. Você quer ser um fora da lei. Você coloca uma mochilinha de entrega de aplicativo. Pra traficar, tu vai foder todos os entregadores, cara. Não é? Quanto pai de família que não vai ser parado por sua culpa a partir desse momento, né, velho? Tá tudo filmado aqui pra você, velho. Um canalha, né, velho? Não sabe se descer com o homem? Tá nisso. Tava demorando. Bora. Que, Zé? Amor, pega o que ele tá ali. A gente chama o advogado. Olha lá, chama o advogado, cara. Olha lá. Bora, rapaz. Nossa, deixou os chinelos ali, ó. Os chinelos, pô. Deixou os chinelos aí, ó. No meio da rua, cara. Você vai precisar desses chinelos, cara. Pô, cara. Tu tá sendo preso. Tu vai pra delegacia. Leva o chinelo, cara. Leva o chinelo, velho. Vou falar pra você. Eu nunca fui preso. Mas antes de ser preso descalço e de chinelo, eu levaria o chinelo, velho. Né? Eu levaria o chinelo, velho. Não, não. Não, não. Só o trânsito, só. Durante patrulhamento, a equipe da RPM, 3º Batalhão, inicia acompanhamento de motocicleta na divisão, a nossa área. Muito rápido. Mas tá aí, entendi. Deixou o amigo. Deixou o amigo. E aí? Se é uma moto só, você vai em quem? Parou. Parou. Salvou o amigo. Estávamos fazendo patrulhamento por nossa hora, quando de repente deparamos com o acompanhamento do SD Manuel. SD é o quê? Soldado, não é soldado. SD. Soldado. Ué, o cara ainda saiu. O cara ainda saiu. O cara vai até as últimas consequências, né, velho? Porra, é brincadeira, velho. Aí depois vai aparecer. Sujeito deu fuga porque ficou com medo, estava sem capacete. Brincadeira, andando na contramão. Olha lá. Olha lá. Quase atropelo o cara aí, meu. Olha aí, ó. Olha aí, cara. E aí chegou... Aí agora a chapa esquentou, viu? Esses carros aí, ó. Essas barcas aí, os cara velho. Isso. Vai lá. Agora o negócio vai ficar louco pra tu, cara. Agora. Eu fiquei na dúvida agora, porque tem muito policial hoje. Tem canal da hora, assim, de policial? Tipo, o policial pode se promover. Por exemplo, você vai lá, você cria, né? Você é policial. Aí você cria o seu canal. E aí você chega e fala assim, porra, velho. Eu crio o canal lá do policial que não perde, não toma uma fuga. O policial que, saca? Pode? Delegado da Cunha. Mas aí é delegado, cara. O delegado tu mexe, né? Mas eu tô falando... Tipo, existe um mundo assim, tem uns policial, que é uns policial barra pesada. E aí os caras falam, porra, o policial não toma uma fuga. Pode? Pode? Não pode monetizar. Por que que não pode monetizar, porra? Tipo, eu tô perguntando isso assim. Teoricamente, ele tá usando uma profissão pública pra criar conteúdo pra uma coisa teoricamente pessoal. Eu não tô nem julgando. Eu acho firmeza, inclusive. Eu acho firmeza. Pô, pra completar a renda do cara, por exemplo. Perdeu o piá? Olha lá. Porra, mais um dia normal. O que que tem na cita? É boa ou de filho? De nada, irmão. É... É quente, senhor. Levanta, então. Vamos na cabeça. Perdeu o piá. Verifica a força. E a torreira tem que ir na sua localização. Tá tranquilo? Por que levantar a minha moto? Não. Por que levantar a sua moto, cara? Ah, você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira que o cara, ele tá discutindo, falando que vai zoar a moto dele, velho. Ô, sem maldade nenhuma, velho. Por isso que eu falo. É uma realidade muito distante e diferente, velho. É uma realidade distante e diferente, velho. Porque é uma realidade que o cara, ele realmente, ele quer dar a fuga. Esse cara, ele nem apare... Pô, ele tá preocupado com a moto dele, velho. É uma brincadeira isso daí, né, velho? Senta. É o PC. Põe a mão em cima da... Põe a mão em cima da mão. Oxe, mas pra que isso, mano? Pra que isso, cara? Majorier. Majorier. Majorier, Majorier. Majorier. Tá. Majorier. Só não quero perder o bagulho, seu carro. Senta. O que é Majorier? O cara vem dando fuga de longe, quatro atropelam a pessoa, pratica infração grave de trânsito e agora quer trocar um papo. O que é Majorier? É o bairro? Ah, eu pensei que era código. Porra, eu pensei que ia sair com o pessoal e... e cobrar aqui os policiais, não? Não? Prostituíro legal esse sou trabalhador, senhor, né, cara? Prostituíro legal esse sou trabalhador, senhor. Eu não preciso tirar o cavalo. Não preciso ir já, senhor. Não precisa de isso, não. Você é trabalhador, não sei o amor. Não sou nada, não. Não era, filho, não. Vai trocar as ideias. Fique quietinho aí, filha. Agora tá preocupado com a sua moto, tio? Mano, não tinha nada Não tinha nada Se o cara fosse bandido Se o cara estivesse portando alguma coisa Eles iam escrever ali Mais um caso de não tinha nada Puta merda É brincadeira Não é nem noia Não é nem caso de noia É status Você chegar Você chegar e falar Porra, dei fuga lá nos policiais Uns otários, uns não sei o que Porra, velho Ajuda os caras Tem muito policial que as vezes vai atrasar o lado De alguns, eu não vou escolher um lado Aqui, né Eu sei que tem situações dos dois lados Do policial que está trabalhando E porra, tem os caras que atrasam a vida dele E tem os caras que estão trabalhando Que as vezes os policiais atrasam a vida dos caras Tá ligado, velho? Tem, acontece, velho Principalmente, pô, sei lá Um ambulante que está ali vendendo um negócio Tá errado? Tá errado Mas tem, né São mil coisas acontecendo aqui Mas esse cara Esse cara Ele está errado dos dois lados Ele está atrapalhando o bandido E ele está atrapalhando a polícia Sem maldade nenhuma Esse é o pior, velho Porque, tipo, tem gente Tem o polícia E tem o bandido Certo? Escolha o seu lado Agora, esse filho da puta Esse cara, velho Ele não é bandido E ele não é polícia, cara E ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo dar fuga Ele está querendo causar Ele está querendo fazer tudo Que um bandido faz Mas ele não é bandido, cara E aí o policial O policial Você acha que o policial gosta De ficar perseguindo essa mula? Você acha que o policial gosta De ficar correndo atrás desse cara? Você acha que o policial Ele está puto, cara? Olha o boi na preta aí Né? Pô, está de brincadeira, cara Não, não é o equilíbrio, velho Não é o equilíbrio Esse cara, sem maldade, velho Esse é o cara Que se ele é preso Ele chora E se um bandido pega ele Ele também chora Então, brother Você não é o policial E você não é o bandido E se qualquer um dos dois lá Te pegar Tu está fodido, cara Não é? Porra, hoje em dia tem GTA, cara Vai jogar GTA Vai dar fuga no GTA É a mesma coisa Dá uma adrenalina gostosa E tu não vai matar ninguém, velho Na vida real Tu não vai atrapalhar ninguém Tu não vai encher o saco de ninguém Não é? É brincadeira, cara É brincadeira Esse cara aqui Esse cara aqui Ele está me deixando Fim, tá? Ai O bom de Campinas, hein? Onde que é lá em Campinas? Nossa Mas eu lembro Eu lembro Aí Não sei a região Certinho os nomes Mas é um rolê Onde Campinas Ali Mais onde é que é Hum Olha ele aí Agora bateu o desespero nele Olha lá Vai, 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 vai Você viu o policial, cara? Olha o policial Você viu? Olha lá Mesmo sentimento Olha Ele gosta O policial gosta disso Olha lá O policial gosta disso Vai, vai, vai Ele gosta Um leão de eco, né? Um leão de eco Aí o leão de eco Aí, ó Vai atrapalhar a vida Dos moradores aí também, velho Sai, menina Vai pra casa, menina Olha aí Olha aí Olha a situação, velho Tá onde? Tô subindo do lado de cá Da esquerda É foda, velho Saiu? Pulou? Essa é O cara passou, velho Pulou pro lado de lá Aí O fujão O fujão Cara, esse cara com certeza foi preso Já deram risada do cara Chamaram ele de fujão Você acha que é polícia? Isso aqui é canal de policial Você acha que o policial ia passar Mó vergonha? Com certeza foi pego Com certeza Né? Não tem Não existe um mundo Que o fujão não vai ser pego, velho Né? Vamos ver Não existe um mundo Vamos achar o fujão Ué Enquanto parte da equipe Foi A procura do fujão Permanecemos no local Que o emocionado abandonou Olha lá Olha lá Tá vendo? Tão azaralhando o fujão O bodinho Logo após desligar a câmera Indivíduos fugindo da viatura Bateram o carro E vieram na nossa direção E ainda botaram Um emoji, cara Botaram emoji Eu falo Você acha que policial também Na firmeza, velho? Olha só Isso aqui, ó Isso aqui, ó Porra, cara Olha lá Botou emoji, velho Papel tá tudo lá Da queixa, tudo lá O cara vendeu pra nós Mas o carro é de quem? Do homem lá Aí ele vendeu pro menino ali Entendeu? Não é comprado o menino Mas só que ele tá com queixa de furto Mas tem os papéis tudo lá da queixa Tudo certinho Comandante de queixa Mas e o dono? Quem que... O dono mora lá no Santo Doxo Meu Deus Tá com queixa de furto Mas tá os documentos E o papel lá da queixa Que o cara foi lá e fez as paradas certinho Ué Tá com queixa de furto O outro correu lá, mano Pulou pra cá Não aguentou de moto nem a pé, ó Ó o fujão aí, ó Ó o fujão aí, ó Tá os papéis lá da queixa Tá certinho Mas quem? Não sei, filho Não, foi eu não Eu ia comprar o carro O carro é documento Tipo os meninos roubam o carro Estica a perna aí Puxa a cadeira aí Senta no chão, porra Filmeza Sério mesmo, senhor Olha aqui, ó Pode ter planta ali Se quiser, eu liga agora pro meu patrão Não precisa ligar pro seu patrão, não Não, certo, senhor Não, tô falando na responsa Porque o outro Pergando do prêmio Fapo Reto Já vim nas ideias Eu sei, eu vi o seis Atrás do carro lá Mas sei lá Só que ele veio falar pra mim Eu aqui no J, senhor Se quiser agora Trabalho registrado Olha, vai abrir a minha mão aqui, ó Eu sou trabalhador Eu sou ajudante pedreiro Ah, os outros lá Estão junto comigo, pô É tudo trampista, pô Eu sou ajudante pedreiro Ah, a gente, eu tô caidete Eu já fui preso no quê? É sério mesmo Você já foi preso no quê, filho? Uma vez só No quê? 180 de quê? Não, eu não fui preso no dia 180 de quê, filho? Eu fui com a delegacia e saí no mesmo dia Mas era 180 de quê? Carro, moto? Não, moto Eu comprei uma moto Só que tinha uma parte Peraí bacana, beleza? Só guarda mais longe Tá vendo, ó É aquilo que eu falei pra vocês, velho O 180 é a receptação, né? Comprou a moto no Facebook Não tem ficha criminal Você tá vendo? Não é só A pessoa tá aqui Me parece que é uma pessoa humilde Não Nem dormiu na cadeia, tá ligado? Tipo assim O que que eu tô falando? Você Que comprou Tá com uma moto Que você comprou pelo Facebook Furtada Você não precisa dar fuga, cara Você não precisa dar fuga Se você tiver a ficha limpa Tu vai lá e você vai dormir em casa, velho Agora Se você der a fuga E der merda Aí É parecido Não, pode ir Vê com os meninos aqui, ó Que talvez ele vai precisar do documento Só pra gente consultar ele Duas novas sem lidarem Pente dos policiais Olha lá 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 Sem capacete Parfé de cachurro Barulando Cara Tá aí, hein Que entretenimento esse bar, hein Porra Sem maldade Bar pé de caju Os caras tem uma blitz aqui na frente Uma cadeira Uma cervejinha E muito conteúdo, né, cara Porra Porra Tá precisando do quê? Não precisa nem de televisão Um bar desse, né, velho God, né Tá? Aí, ó Ó Tá ali Porra Só por outra boca É removido É removido É removido É, é removido É levar pra tudo dentro É isso aí, viu, pô? É isso aí Tu acha que a gente não viu que é perigo? Tu ingeriu alguma bebida alcoólica? Não tá, não vai nem ali, não, o sol Tá bebendo? É Não, Paulo, nem a respeito, não É nada Só vem voado Tentou empinar ali Só isso Só isso Só Ainda tava atualizado Vou buscar Vou buscar De novo Cara, eu acho Eu acho Eu acho Eu não sei vocês, saca? Mas eu acho Que é mais perigoso Você andar numa moto Com um cara que bebeu umas a mais Do que às vezes num avião, cara Porque no rolê do avião Uns aviões grandes, comercial Tem muito instrumento que auxilia o piloto Não tem? Quem tem piloto de avião aí? Tipo assim Tem muito O piloto de avião Ele é um cara que ele tem o auxílio de vários instrumentos, né? A moto, cara Tu tá bêbado na moto, velho Não, mas o cara tá parado, velho O cara tá parado Ó lá É só ele não mexer mais Ó Ó É só não subir mais na moto, cara É só não subir mais na moto, concorda? É só não subir mais na moto, cara Aqui, ó É esse o momento que eu falo pra você, cara É só não subir mais na moto, velho Cara Ah, mas porra Não sei o que Que moto, que moto Moto, que moto Essa moto tá parada aí Já tá aí há três dias Você é o dono? Sou o dono Cadê a chave? Não sei, velho Não é? Tá tremendo, ó Ó lá Disfarçando Aí ele vai subir na moto, cara Pum Pum Estou lascado Estou lascado Estou lascado Estou lascado Esse é o 27 A gente já assistiu 27, 28, 29, 30, 31 Eu acho que tinha nove vídeos desse Quando a gente já assistiu A gente já assistiu De um ao nove, né?